olá pessoas olá pessoas então agora estou tirando as coisas da cozinha porque tinha muita coisa tipo isso aqui tipo na bancada e tudo pra deixar o ambiente mais clean pra poder gravar eu já fiz o roteiro já passei ele pro computador porque na verdade deveria ter feito no já digitado né e tal mas ok já fiz o roteiro já coloquei tudo pra carregar e agora vou fazer o setup aqui do cenário vou trazer os tripés as câmeras e tudo porque não é fácil gravar não viu gente e aí está ela olha que linda e aí fala um oi oi estou filmando o making of muito feliz vejo tanto que é trabalho então gente como é making of a gente tem que mostrar tudo na hora que tava mostrando manteiga que acontece caiu no máximo isso aqui o rapaz de ele que é o que ó e o guardanapo é o que rapaz de ele que nem na hora de falar eu consigo falar certo isso a glomo não mostra colocar aqui é melhor é né eu já posso coisar né pode então deixa eu aparecer apareço não é que a câmera tá aparecendo acertou miserável a gente fez a introdução do vídeo que agora ela teve a ideia de falar não vamos ver como que ficou pra ver se ficou tudo enquadrado e tal beleza aí eu vim aqui ver ela aparece no fundo do vídeo tempo todo que ela não viu que a câmera ai chutei a câmera ela não viu que aquela câmera ali tava aparecendo parabéns parabéns pra gente né parabéns então estamos aqui a gente já preparou pra mais um vídeo olha que lindo gente bora começar o vídeo das marmitas né essa pimenta aqui eu gosto muito vai estragar o vídeo dos outros essa pimenta eu gosto muito de usar a minha mãe gosta de treino de um jeito de andar pra cair sobe na cadeira bora gravar mais vídeo bora partiu hoje nada quer dar certo eu programei de gravar oito vídeos mas o vídeo de culinária demorou mais do que eu esperava e tem todo um setup assim e aí as luzes a bateria acabando e eu não sei o que eu vou fazer eu acho que vou ter que gravar vídeo durante a semana de madrugada mesmo é a vida né estamos aqui então desmontando já as coisas vou só terminar de gravar o vídeo lá das marmitas agora né e é isso por hoje foi só gravamos três vídeos eu tava programando gravar oito deu muito certo eu tava gravando vídeo mas é é, cheguei muito perto eu tava até gravando mais vídeo dava assim tempo de gravar mais um ou dois no máximo só que eu tô muito cansada tava ficando ruim eu falei ah não não tá na hora de gravar esses vídeos não porque não vai ficar bom e depois eu falei claro que eu gravo sozinho que eu acho que eu me solto mais nesses vídeos sozinha sabe de falar assim pra câmera sorry verdade então é isso um super beijo e até a... ai making of gente vocês veem tudo aqui super beijo até a próxima tchau você tá sentindo cheia do frango né que eu te conheço eu te conheço dona te conheço goto Tchau, tchau.